E graças a Deus está tudo certinho, né? Nossa saúde dá uma beleza, transporte público, educação desigual, cultura uma beleza, tá tudo certo. Por isso, é que a gente está fazendo essa bagunça, vamos fazer um farol em Brasília, já que virou tudo festa, acabou em pizza, né? Com vocês, farol em Brasília. Senhor ministro, senhor presidente, ajude a gente a entender o porquê, em lugar de gente tão destímpica, ainda exista quem ache bonito, leva a vantagem de quem não tem nada, e nem pessoa por aí achando, Educação é toda encomada, faz vergonha, roupa de gravata, de rinda, trabalha, com pé no chão, mas canção capital, Fim, é o meu fórum, é do povo. Quero pedir que todos prestem atenção, quando eu chegar no céu e vou dar meu chachado, quero me dando junto, sentando comigo que eu vou, Pra Brasília fazer o porro, junta todos pra brincar melhor Pra Brasília fazer o porro, ou o que domingo é bom? Não há dúvidas, pra Brasília fazer o porro, ăn, junta todos pra brincar melhor Pra Brasília fazer o porro, ou o que domingo é bom? Não há dúvidas aí Senhor ministro, senhor presidente Ajude a gente a entender o que Em um lugar de gente tão distinta Ainda exista quem ache bonito Levanta a gente que não tem nada E de pessoa por aí achando Que a população é toda engolada Mas perguntei a roupa de gravata De que ainda trabalha no pé No chão, a atenção capital Federal, meu forró é do povo Quero pedir que todos prestem atenção Se tudo enxergamos, é pra mim tocando o chá-chá Quero vir todos juntos, cantando comigo que eu vou Pra Brasília fazer um forró Junta todos pra ficar melhor Pra Brasília fazer um forró Vou com o lindu, é por maior Pra Brasília fazer um forró Junta todos pra ficar melhor Pra Brasília fazer um forró Vou com o lindu, é por maior Pra Brasília fazer um forró Obrigado.